O Mundo é mesmo uma confusão sem tamanho. Só sei que cada um de nós deixa um pedacinho que seja por onde passa. E um pouquinho de amor sempre pode regar uma semente prestes a semear. Dizem que não importa o quão longe estamos. Somos sempre responsáveis por levar a felicidade dentro da gente, pra onde quer que a gente vá. Tá todo mundo convidado pra ver a Parada do Orgulho de Céu.